Achei que uma boa hora seria quando estivessem no restauro da Lisa. E como sabia que eu não estaria lá? Tentei a sorte. Mas você nunca vai me pegar vivo! Esqueci minhas chaves. Esqueci minhas chaves. Esqueci minhas chaves. Ah, eu te amava, cara. Nas últimas semanas, grande parte do tempo que te conheço, você me tratou mal. Ah, você guarda ressentimento como uma viúva de confederado. Eu te perdoei por matar minha mulher por acidente. É, mas você guarda mágoa por coisas maiores. A questão é que quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você, droga. Eu também gosto de você, mas você infringiu a lei. Eu preciso lhe prender. Ah, então vai ser assim, não é? Ah, então vai ser assim, não é? Ah, então vai ser assim, não é? Procurado. CIMENTO FRESCO Acho que a gente tem que sair antes que o concreto endureça. Ah, droga! Para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. Assim termina o livro de Malaquias. Acho que eu sabia todo o Antigo Testamento de Cor. Fora o Antigo e Viva o Novo Testamento, claro. Mateus 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Fares e Zara. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadá. Penitenciária de Springfield Não fique triste, Homer. Amanhã você vai estar livre. E eu usei minhas novas habilidades de padeira para fazer um bolo especial para você se lembrar de mim. Oh, neném! Para o amor de minha vida. Valeu, Marge!